E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade e vamos conversar agora sobre o Avancar. O Avancar tem em suas opções de estabelecimentos credenciados a Via Reta Confecções. Na Via Reta Confecções você encontra vendas no atacado e varejo e você pode pagar com o seu cartão Avancar. Olha que legal! Uma loja que tem várias coleções de jeans, blusas, croppets, shorts, bores e muito mais. A Via Reta Confecções fica ali na Marechal Deodoro, na Galeria Central, na sala A1, no centro da cidade. E você ainda pode comprar sem sair de casa, entrando em contato pelo WhatsApp 994-998152. Use o seu Avancar na Via Reta Confecções, porque com o Avancar você só tem a ganhar. É, com o Avancar você só tem a ganhar. Olha só, gente, são 11 horas e 18 minutos. Vamos trazer informações para você que está aí do outro lado sobre o caso Andressa Castilho. Cinco homens foram presos suspeitos de participar do homicídio de um detento no Compage em novembro do ano passado. E esse caso pode ter ligação com o desaparecimento da Andressa Castilho, que aconteceu em novembro do ano passado. Então a gente acompanha agora na reportagem. O Quinteto foi preso na manhã desta segunda-feira. Três deles foram capturados em zonas distintas da capital. Os outros dois são internos do sistema prisional do Estado e cumprem pena por homicídio e tráfico de drogas. Segundo a polícia, eles são suspeitos de envolvimento no assassinato do detento Daniel Ferreira no ano passado. Daniel foi a última pessoa a ter contato com Andressa Castilho. A jovem desapareceu no dia 28 de novembro do ano passado, depois de visitar o companheiro no presídio. Após a prisão e o depoimento de Alex da Silva Saboia, a polícia conseguiu identificar e localizar o paradeiro de cada um dos suspeitos. O próximo passo agora é conseguir mais detalhes de como aconteceu a dinâmica do crime. No mês passado, a polícia prendeu o suspeito de ser o principal envolvido no crime, Alex da Silva Saboia. Ele foi preso em Manacapuru. Com relação a esses cinco que foram presos, eles foram citados pelo Saboia como participantes direto do homicídio do Daniel. Então eu posso assegurar a vocês que o Saboia tem sim participação direta e como um dos mandantes do homicídio do Daniel Ferreira. Com relação ao caso da Andressa Castilho, infelizmente não está fechado. Nós vamos prosseguir, nós vamos continuar nas investigações da Andressa. Alex Saboia era considerado peça-chave nas investigações do caso. Agora, a polícia investiga se ainda há outras pessoas envolvidas no crime. Estamos falando de uma investigação complicada em que vários internos do regime sem aberto se juntaram para fazer uma espécie de justiçamento entre eles e que vitimou esse interno Daniel Ferreira. Hoje nós estamos apresentando esses cinco que estão denunciados pelo Saboia, que foi o que matou, estava ouvindo a morte da Andressa, como ter participado do homicídio do Daniel Ferreira. Só para você entender, ela foi visitar o companheiro e quando ela saiu, ela parece que foi usar entorpecente com esse Daniel numa árvore, nas proximidades ali do complexo penitenciário Anísio Jobim. E aí, dali, ela desapareceu. Aí os presos, porque o Daniel era do regime semiaberto, quando ele voltou para a cadeia, os presos pegaram o Daniel e disseram, cadê a Andressa? E tem algumas gravações que ainda chegaram a dizer, a demonstrar que o Daniel disse, eu já estou morto mesmo, ninguém sabe o que foi que aconteceu com a Andressa. Até vestígios que acharam no local onde supostamente ela teria ido usar entorpecente com esse Daniel, suposto, tudo suposição, tá minha gente? Porque a polícia ainda não conseguiu fechar o caso, como você mesmo viu o doutor Guilherme falando aí. Então, acharam objetos, acharam cabelo, acharam vestígios de sangue, mas nada ficou confirmado como sendo da Andressa. Então, a polícia segue as investigações para tentar, pelo menos, identificar onde está o corpo da Andressa, porque a Andressa, a essa altura do campeonato, deve estar morta, porque senão ela já teria achado um meio de se comunicar com a família. Ela que tinha um filho também, que está com os familiares, e ninguém sabe o que aconteceu com a Andressa, afinal de contas. O fato é que a polícia segue nas investigações e, apesar das prisões, de suspeitos no desenvolvimento, no desaparecimento da Andressa, ninguém consegue chegar num senso comum, ninguém consegue chegar no fato realmente que levou à morte da Andressa, quais são as autorias, quem matou, se foi o Daniel que matou realmente, se não foi, se foi outra pessoa que matou e o Daniel levou a culpa. O fato é que o Daniel, que podia dizer alguma coisa, morreu dentro da cadeia, foi assassinado pelos outros presidiários. 11 horas e 22 minutos, você que acompanha o nosso programa da comunidade, a gente vai falar com você que está aí do outro lado agora, fica ligado, olha só, olha a imagem, só tem imagem para mim, um homem assaltando um carro, dá uma olhada aí nessa imagem que você vai ver agora aí, você acompanha a imagem no momento em que o homem chega para assaltar esse carro no Novo Aleixo. Olha aí, ele vai tentar abrir a porta, ele vai tentar abrir, e nas imagens a gente ainda ouve uma pessoa dizendo que ele é quanto mais em assaltos no Novo Aleixo. Olha aí as imagens, olha as imagens, olha aí. Pior que está tão escuro, não dá nem para identificar o homem. Mas quem pegou as imagens ali, quem estava pegando esse momento, essa atuação criminosa desse homem, chega a dizer que ele é quanto mais na prática de delitos ali no Novo Aleixo. E está aí ele mais uma vez assaltando esse carro. Cadê? Ele abriu o carro? Aí ele encosta, que ele vê alguém passando, né? Obviamente, ele dá uma encostada ali, dá uma disfarçada e volta lá para continuar o furto dele no veículo. Ah, ele entrou na casa. Ele não conseguiu roubar ali o carro? Entrou na casa. Entrou na casa para roubar a casa. Olha só que desespero desse menino, viu? Olha aí que onda. Olha que onda. E aí ele tenta de novo ali, se esconde atrás do carro, tenta abrir o carro. Uma confusão. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Quando a gente vê essas ações, pode ter certeza que nessas redondezas ali tem uma boca de fumo. Pode ter certeza que tem boca de fumo. Isso aí é o usuário de drogas que está desesperado tentando fazer dinheiro para poder comprar as drogas na boca de fumo. Pode ter certeza disso. Se aí ele tenta roubar o carro, não consegue roubar o carro, pula a casa, não consegue roubar nada e fica ali circulando de um lado, circulando do outro. E a polícia segue procurando a autoria, tentando identificar quem é esse homem. E os moradores, as pessoas que pegam a filmagem, que denunciaram aqui no nosso programa da comunidade, que esse vídeo chegou aqui para a gente, e no WhatsApp, eles respondem assim, ele é quanto mais em fazer isso. Ele já é acostumado a fazer isso. E a gente espera que ele seja preso, obviamente, o mais rápido possível. 11 horas e 25 minutos. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer informações sobre como é que está o nosso sistema de cobrança de energia elétrica, né? Quem que vai prestar o serviço e tudo. O consórcio Oliveira Energia Aten, o Aten, né? Venceu o leilão de privatização da Eletrobras no Amazonas. Foi na tarde de segunda-feira, na tarde de ontem. Ele apresentou a única oferta pela empresa em sessão de licitação. Juntas, Oliveira Energia e Aten já haviam vencido o leilão da distribuidora da Eletrobras em Roraima e a Boa Vista Energia. Ou seja, também fizeram ali a aquisição do fornecimento da empresa para fornecimento de energia elétrica. E já foi anunciado que, atenção, não haverá redução nas tarifas dos clientes da elétrica do Amazonas. Mas, óbvio que não, eles não vão assumir a empresa e diminuir nossa conta de energia. É possível, inclusive, que aumentem, porque o passivo da Eletrobras Amazonas Energia é enorme. É uma conta enorme. E eles não vão assumir uma dívida para ter prejuízo, obviamente. Os novos operadores vão assumir a empresa e vão ver como é que vai ficar essa situação de cobrança. Se vão aumentar, se vão... Já disseram que não vão diminuir, devem aumentar. Sinceramente, estou falando aqui com vocês, porque a gente, é claro que deve ter uma série de contratos aí com o órgão público, com o governo federal, para poder controlar essa cobrança. Mas há informações extra-oficiais de que o Tribunal Regional do Trabalho teria concedido uma liminar para suspender o leilão. Essas informações não foram confirmadas pela Eletrobras. Porque tem um passivo muito grande, tem empregados. O regime de contratação da Eletrobras aqui no Amazonas e no resto do Brasil é seletista. Você faz um concurso, mas você recebe salário, tem FGTS, tem seguro-desemprego, tem tudo aquilo. E aí a gente está vendo aí como é que está a situação. 11h20, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque a conta de gasolina diminuiu o preço, né? Mas é só para dar uma acalmada no nosso coração, que daqui a pouco vai aumentar de novo. Eu tenho certeza absoluta, né? E agora a gente tem mais uma conta na tensão, para saber se vai aumentar ou não, que é a conta de energia elétrica. E aí a gente fica no ventilador até desmaiar. Quando a gente está para desmaiar de calor, aí a gente liga o ar-condicionado. Que assim, lá em casa é assim, tá? Eu falo para a Robson, liga o ar-condicionado. Eu falo para o Robson, não, vou aguentar só mais um pouquinho. Aí eu já estou ficando enjoada, ligo esse ar-condicionado. Agora eu ligo o ar-condicionado. Quando a gente está ficando enjoado já por causa do calor. Vamos lá, que tem destaque aqui no nosso programa da comunidade. Serviços para você. O projeto Escola Interativa do SENAC anunciou cursos de curta duração em unidades aqui na capital amazonense. Quem vai trazer as informações, os detalhes sobre esse caso para você é a Gabriela Morena aqui na tela. Gabriela. São cursos com carga horária de 20 horas que estarão disponíveis nas unidades do Centro, Chapada e Cidade Nova. As aulas do projeto Escola Interativa serão presenciais ou semi-presenciais nas áreas de informática, gestão, comércio e marketing. O curso pode ser adquirido individualmente ou em pacotes por área de atuação que custam a partir de R$ 70,00. Mais informações no portal do SENAC. Volto com você. Aí fica acompanhando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, quanto mais você se prepara, sendo esse preparo, esses cursos, esses livros, para a sua área profissional ou não, mais habilitado você está para o mercado de trabalho. Seja ele qual for, seja de qualquer segmento. Então todo mundo pode ser o que quiser, mas tem que se empenhar para isso. É como diz o Ivan, né? Ele tem uma frase que ele sempre usa e que eu não me lembro agora de onde é que ele tirou, mas é de uma daquelas frases impactantes. Você pode ter tudo o que você quiser, desde que você esteja disposto a lutar por isso, né? 11 horas e 28 minutos. Você que tem de outro lado sabe que o nosso Agora Consumidor agora está em todos os dias, mas é de segunda, quarta e sexta, o Dr. Jaime Benchai está em corpo e espírito aqui no nosso programa. Nos dias de terça e quinta ele só está em espírito e corpo ele está na matéria. Vamos acompanhar porque dezembro é sempre um mês. Não, vamos chamar a vinheta, né? Roda a vinheta agora, Consumidor! Dezembro é sempre um mês de muitas compras. E nesse mundo digital, muita gente faz as compras pela internet. Mas olha, tem que redobrar os cuidados. No Agora Consumidor de hoje, a gente vai ter dicas para que nós, consumidores, tenhamos inteligência, esperteza na hora de comprar alguma coisa da internet para que a gente não seja enganado. Patrícia de Paula fez essa reportagem e traz para a gente. Roda aí! Fazer compras é uma espécie de terapia para muita gente, mas tem quem prefira comprar sem sair de casa. Pela internet, o mundo online oferece muitas opções de compras com produtos variados para todos os bolsos. Nesse caso, o que vale é a comodidade. A gente encontra muita coisa diferente, geralmente o preço é mais convidativo e você ainda tem essa experiência de explorar, de chegar pelo correio, essa magia da encomenda, né? De sair para a entrega. Como é muito ligado à tecnologia, ele já sabe qual vai ser a próxima compra. Tem pessoas que gostam de comprar em lojas físicas, outras estão preferindo as lojas virtuais, mas quais são os cuidados para quem quer fazer a compra pela internet? Segundo o especialista Jaime Benchaia, o ideal é verificar se o site tem CNPJ, endereço físico e comentários positivos, se outras pessoas já compraram por meio dele e se é o site oficial de uma loja conhecida. O consumidor também precisa verificar as garantias. Depois, você entra no site da ADECOM AM, é www.adecom-am.com.br e veja lá na lista se o site que você está querendo comprar está na lista dos sites não confiáveis. A Carol não fez nada disso quando resolveu comprar os presentes de Natal em uma loja virtual e teve problemas. Eu tinha o objetivo de me antecipar aos presentes de Natal e fiz a compra toda pela internet no mês de novembro, início de novembro, e no Natal essas compras não tinham chegado. Eu fui obrigada a comprar em lojas presenciais todos os meus presentes novamente. Eles só foram chegar em fevereiro do ano seguinte e ainda veio faltando. E aí, depois de troca de dezenas de e-mails durante meses com a empresa, não consegui resolver. Eles não entregaram a si mesmo e eu tive que me socorrer da justiça para conseguir reaver o dinheiro que eu havia pago pelos presentes que não foram entregues. E olha que ela trabalha com serviços de defesa dos consumidores. Diante do que eu vejo no meu dia a dia de trabalho, eu já evito certas práticas como consumidora exatamente para não ter que me socorrer da justiça novamente, porque eu prefiro me prevenir. Mas você ainda tem dúvida se comprar ou não pela internet é seguro? O especialista responde. Verifique a reputação da loja, verifique se alguém já comprou nessa loja, verifique também se esse site é da loja física, se é uma loja conhecida que várias pessoas já compraram. Eu vi ali na reportagem AliExpress, né? O AliExpress, ele é um site de compras, né? Que tem ali no site dele várias empresas que intermedia essas compras para os consumidores. E eu compro no AliExpress, nunca tive, às vezes não recebi, teve alguns produtos realmente que eu não recebi, mas dentro do prazo lá de garantia que ele estabelece, se você reclamar e solicitar o estorno, ele vai estornar o valor. Então, quanto a isso aí, ninguém precisa ficar preocupado com relação ao site do AliExpress, porque eu sou testemunha de que eles estornam sempre, sempre estornaram os valores. Teve produto que venceu a garantia, eu solicitei, antes de vencer a garantia, quando falta um dia, eu solicito o estorno e chegou ainda assim o produto, né? Então é melhor você receber o produto do que não receber o valor do dinheiro, né? Caso o produto não chegue. Já teve casos que não chegou. 11 horas e 33 minutos, mas aqui chega, viu gente? Chega tudo. Chegou, inclusive, o nosso kit da nossa importadora 3 elefantes. Geane, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Geane, não pode vir hoje. A loja deve estar uma loucura, porque é época de Natal, está todo mundo comprando presente, comprando kit maquiagem. Para falar nisso, é um ótimo presente para a mulherada. Você dá um kit maquiagem, compra uma base bem legal, um pó facial e você compra ali uma sombra, um blush, um batom, um lencinho umedecido ou então você liga para cá, para o 3307-3950 e leva um kit da importadora 3 elefantes. Fica ligado que a gente vai fazer o sorteio hoje ainda, tá? Não dorme no ponto não, que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. 11 horas e 34 minutos, o Bruno Fonseca está hoje na comunidade. Ele está lá na redenção e ele vai trazer a denúncia da comunidade hoje, ao vivo. Ele está lá no Beco São Lázaro, ao vivo, vai fazer para a gente ali uma chamadinha e já dá um oi para a gente, que daqui a pouco ele entra em definitivo. Bruno Fonseca, meu Deus, Bruno, tu não vai cair, Bruno. Não vai cair. Vem, Márcia, porque eu estou quase para matar o Tony, porque ele foi embora primeiro e me deixou aqui, na ponte do rio que cai, minha amiga. Olha só isso aqui, Márcia Lasmar. A gente brinca, mas o negócio é sério, viu? A ponte está quase para cair, eu não estou conseguindo sair daqui. Ei, Tony, vem me pegar aqui, rapaz. Olha só, eu estou aqui na redenção. próximo ao São Lázaro, no Beco Bom Jesus. E olha só, Márcia, há mais de 20 anos, os moradores vivem isso aqui, a beira do Igarapé, sem pavimentação e com a ponte quase para cair. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta, mas eu vou tentar sair daqui primeiro, senão isso aqui vai cair. A gente volta já já, não sai daí não, gente. Deixa eu sair daqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.